Fala meus amigos, bom dia, sejam bem-vindos ao canal do Jackson aqui, tá bom? Entrou mais uma fazenda pra gente aqui, vou estar falando dela pra você, do que se trata certinho, tá bom? É uma fazenda de 200 hectares, uma divisão de herança em Colunismo, Mato Grosso. Eu tô com aberto o mapa satélite aqui em cima dela, pra você ver como que é. E eu vou te explicar um pouco sobre logística, onde que ela fica, a distância dos lugares e tal, pra te ter uma ideia quanto isso aqui é grande. Bom, ela fica em Colunismo, Mato Grosso, porém, ela já fica na divisa entre Colunismo, Amazonas e Rondônia. Do lado esquerdo aqui onde é que tá a mãozinha é Rondônia, tu pode ver até o Rio de Paraná. Aqui em cima já é Amazonas, tá? Que vai lá pro 180, aquelas quebradas lá. Até a gente tem uma propriedade bem aqui, ó. Não sei se eu sei... Deixa eu tentar marcar aqui. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Temos uma propriedade aqui. Perto. Só que eu não moro aqui, eu moro em Tangará da Serra, tá? Então, pra te ter uma ideia, deixa eu escrever aqui, Tangará da Serra. Olha pra você ver onde é que eu moro, ó. Olha o lugar que nós vai ir. Tá? Só pra você entender a distância que é o Mato Grosso. Tudo é muito longe. Então, daqui lá na fazenda vai dar quase uns mil quilômetros. Olha aqui. Olha só. Que doideira, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aqui dá pra ver mais detidamente ainda com relação aonde ela fica. Então, o meu conselho pra o possível investidor pra essa fazenda é o acesso dela via Rondônia mesmo. Porque aqui em Machadinho tem asfalto, ó. De Machadinho, vamos achar aqui. De Machadinho até na fazenda, são 75 quilômetros que tem linha reta de chão. O restante é asfalto. Então, eu acredito que quem for comprar ela, melhor vir por Rondônia do que por Mato Grosso. Porque aqui por Mato Grosso, o último asfalto vai estar em Juína. E vai ser chão. E linha reta. E linha reta 395 quilômetros. Mas se for fazer as estradas aqui, vai passar de 500 quilômetros. Pode ter certeza. Bom, é o seguinte. A fazenda, ela é 600 hectares total. Mas só vai vender 200 hectares. Por quê? Porque é uma divisão de herança, tá? Uma fazenda que o pessoal entrou em contato com a gente aí recentemente. E aí, deixa eu achar aqui a documentação dela. Que eu quero te mostrar o documento. Por que eu quero te mostrar o documento? Porque tem muitos comentários na internet. Os caras falam, ah, o Jackson é de terra grilada, essas coisas e tal. E é um comentário muito maldoso. E desonesto também. Então, não é bem assim que funciona. Então, deixa eu te mostrar o documento aqui, ó. Tá aqui, ó. Matrícula 1.572. Cartão do primeiro físico e coloniza, tá? Então, a área amanhã é 629 hectares. Porém, vai ser dividido em três, tá? Então, 629 dividido por três dá 200 povos hectares aí pra cada um, tá? Vamos voltar pra área aqui. A área em si não tem benfeitoria. Tipo assim, casa, curral, essas coisas, sabe? Só pasto, meia mijuquira. Você pode ver que tem uma... Essa aqui é uma área de mata de preservação da área. O restante é tudo aberto. Aqui tem água, tem água em todo lugar. Tá bom? Com relação a preço, tá saindo 10 mil reais o hectare. E provavelmente vai dar prazo, vai dar condição de pagamento. Estamos vendo a possibilidade aqui de negociar via consórcio, tá? Pra quem já viu algumas publicações nossas aí falando sobre a terra com 14 anos pra pagar, como é que funciona e tal. Isso é via consórcio, tá bom? O dono da fazenda, ele tem que aceitar receber em consórcio. Conforme for contemplando as cartas de crédito, ele vai recebendo. Se ele aceitar, a gente faz a documentação. Pra quem tá comprando, compra em 14, 15 anos pra pagar. Com juros de 3% ao ano. E pra quem vai receber, vai receber no tempo das contemplações, tá? Já que se eu posso comprar outra fazenda em outro lugar, que eu escolho, pode, sem problema nenhum. Desde que o dono da fazenda aceite receber, aceite que a fazenda será paga em carta de crédito, tá bom? É um negócio bem interessante aí. E a gente faz carta de crédito pra trator, caminhão, tá? Caso você queira fazer. Pra veículo também. A gente sabe que juntar dinheiro a gente não junta, né? É impossível juntar dinheiro. Mas através de uma carta de crédito, pra comprar um trator, comprar um maquinário, comprar um caminhão, comprar até mesmo uma caminhonete, alguma coisa é possível, né? Então, se você quiser entrar em contato com a gente, será muito bem recebido, beleza? Do mais, eu acho que é isso. Não tem muito o que mostrar. Mostrei a logística, mostrei... Mostrei a documentação da fazenda, mostrei a situação que é uma área de 600 hectares, vai ser vendida a 200 hectares, né? Mostrei a localização dela. Só pra que tu saiba, tem uma vila bem aqui, chama Vila Guatá. Tá? Região de três fronteiras. Dessa vila mais próxima, é algo importante, devia ter falado sobre isso. Eu acredito que vai dar uns 25 quilômetros. Vamos medir? Vamos medir, ó. 19 quilômetros. Bota 20 quilômetros aí, né? 20 quilômetros aí de uma vila mais próxima. Aqui tem posto de combustível, tem hotel, tem tudo. Essa estrada aqui que você tá vendo, ó, que você tá a mãozinha, vai pra Coliza, tá? E essa estrada, essa outra aqui vai pra Rondônia. E aqui, vai lá pra Amazonas, tá? O nome dessa estrada chama Rondovia do Estânio. Tipo de solo aqui da região? São terras, terras boas. Terras aí de... Última vez que eu passei lá. Acima de 30 de argila. Com relaxão a chuva. Chuva de 2.000 a 2.500 milímetros por ano, tá? Jackson, dá lavoura? Dá lavoura a qualquer hora, tá? Só que é uma região que não tem logística pra isso ainda. Mas conforme eu coloco a sua disposição, Deus te abençoe. E precisar de nós, tamo aí, beleza? Tchau. Tchau.